O preparo de hoje, pão de aveia e iogurte, além de lindo e delicioso, é muito fácil. E você vai aprender agora. Bora para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de farinha de aveia, ovo, fermento em pó químico, iogurte natural, queijo ralado e uma pitada de sal. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Para começar, untei a forma em todos os lados, coloquei um pedaço de papel manteiga, deixando sobrar uma parte e vou untar com um pouquinho mais de manteiga, só por segurança. Na tigela já estou colocando os ovos, que eu sempre quebro a parte por segurança. Vou acrescentar o iogurte natural e uma pitadinha de sal. Não coloque muito. Lembre que ainda vai entrar queijo e o queijo é bem salgado. E vou bater muito bem. Você pode bater a mistura no liquidificador ou usando as mãos com o fuê, mas eu prefiro usar a batedeira. Acho mais confortável e é melhor para limpar. Mas de qualquer jeito tem que bater bastante. Com a mistura bem aerada, já posso acrescentar o queijo e a farinha de aveia. E misturar só para incorporar, para não perder o aerado. Eu sempre falo para você incrementar os preparos. Neste caso, colocar especiarias, castanhas, frutas secas, chia, gergelim e até fazer multigrãos. Mas hoje eu vou fazer diferente. Vou te mostrar. Colocar um pouco de linhaça na massa e ainda fazer uma bela finalização. Fique de olho. Mistura homogênea. Experimentei. Coloquei um pouquinho mais de sal. E antes de entrar com o fermento, um pouco de linhaça. E como o pão vai para o forno agora, que já está pré-aquecido no forno médio, o fermento em pó químico. É só misturar e transferir esta massa linda para a forma. E para o pão ficar bem bonito, vou colocar um pouco de aveia e flocos por cima. Só para enfeitar. E é só levar ao forno até ficar bem dourado e bonito. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E aí, vamos.